Pronúncia em francês. Três dicas infalíveis. Hoje a gente vai entrar no assunto mais, não mais polêmico, mas aquele que a gente tem mais dificuldade quando a gente começa a aprender francês, que é justamente a pronúncia dos sons em francês, principalmente os sons que são diferentes dos que a gente tem em português. E nosso biquinho. Todos os sons. Todos os sons. Isso porque a gente precisa adaptar nossas cordas vocais, nosso lábio, nossa boca, tudo a falar francês. E no começo isso com certeza é desafiador, mas vai ser bem menos desafiador depois das três dicas que a gente vai te dar nesse vídeo de hoje. C'est parti? Allons-y! Bonjour, francesados! Eu sou Roberta, eu sou brasileira e eu comecei do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. Eu sou Emile, eu sou francês e eu vou te dar dicas que são nativos francês podem te dar sobre a língua e a cultura francesa e a pronúncia francesa também. E você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá para a nossa primeira dica que é treinar a pronúncia francesa exagerando. Principalmente os sons do francês que não existem no português. E tem vários. Por quê? Porque quando você estiver exagerando na pronúncia, você vai perceber mais claramente a diferença desses sons que não existem no português dos sons que de fato existem no português. Mas a gente vai ver aqui um exemplo concreto para você já começar a pronunciar na prática. Porque não adianta ficar dando a dica aqui que é só na teoria. Vamos para a prática direto. Bom dia, eu gostaria de uma bouteille de eau, por favor. Essa frase significa bom dia, eu gostaria de uma garrafa de água, por favor. Mas sem desespero, porque a gente vai ver som por som que são sons muito usados no francês. Eu vou destacar aqui os sons que não existem em português, ou que são bem diferentes, ok? Ou combinação de letras que seriam contraintuitivas para a gente que fala português. Você vai treinar com a gente. Bonjour, bom dia em francês. Bonjour. Bon, não tem nada para falar, é bem igual. Bonjour. Agora, OU em francês tem o som da letra U em português. U. U. Bonjour. Então, você não vai dizer bonjour, você vai dizer bonjour. Sempre que você vir essa combinação de letras, OU vai ter som de U. E aí tem o R depois, né? Tem o R depois. Tem esse R bem gutural francês, igual a Roberta. Na verdade, não é tão igual. É vencido. Em português é mais leve, né? Que a gente fala Roberta. Então, pensa que vai ser esse R de Roberta, só que um pouco mais arranhado. Roberta. Roberta. Como é o meu nome em francês. Uma dica para você fazer esse R, já anota e já vai fazer depois que a gente terminar esse vídeo. É você pegar uma garrafa de água, bebe um pouco de água, um pouquinho de água e faz um gargarejo. Pensa que quando a gente faz o gargarejo, é exatamente esse músculo que a gente vai estar trabalhando para pronunciar o R francês. Depois, faz o gargarejo sem água. E depois, bota esse R na palavra, na frase que você está dizendo. Bonjour. Bonjour. Isso é para ter na O-R, a técnica da garrafa, não é para pronunciar bonjour para a minha terra. Bonjour. Não, aí também seria demais, né? Bonjour. Bonjour. Acaba no R. Bonjour. E aí depois a gente vem aqui com o je voudrais. Esse aqui já vai ser mais desafiador. A gente tem o je, que significa eu em português. Como é que a gente pronuncia exatamente? Je. 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 Ou seja, o E é fechado. Je. 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 Faz a boca do O e fala E. Je. Presta atenção na diferença da nossa boca. Isso é uma dúvida muito comum. Tem gente que confunde je, que significa eu, com je, que significa eu tenho. Que seria como um E, o G, a gente pronuncia como se fosse a letra G em português. Tá? Ou como se fosse um E com acerto 5 flexo, tá? E nesse caso é mais aberto, então. Então, pra eu falar je, eu tenho, ó, je. 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 Pra falar eu, eu falo como, Emila? Je. 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 A boca é fechada. O som é mais fechado. O som sai menos. Então, je. Faz a boca do O e fala E pra sair esse som. Je. Je. Então, por enquanto, a gente tem bonjour, je. Calma aí que a gente vai chegar. Bonjour, je. Vous. Agora, O. Já sabe. Já sabe. O tem o som da letra O em português. Je voudrais. Je voudrais. D, R. O R você sabe também. Tem que treinar. E o som A, I e A, I, S em francês tem o som do E. É como se fosse um E aberto. Aberto. Em francês. A depender da região. Algumas regiões falam je voudrais. Mais fechado. Tá? Como se fosse um E com um acento circunflexo. No norte da França, por exemplo. De onde eu venho. Então, je voudrais. Aí, eu já sei você dizer. Ah, mas eu não estou conseguindo falar o R. Principalmente quando ele vem assim. Depois da letra D. Depois de uma consoante. É complicado. A gente sabe que não vai ser uma coisa super rápida e fácil. De você aprender aqui uma vez. Treinou uma vez. Não. Com o tempo. Com o treino. Com a prática. Pouco a pouco vai ficando mais natural. E talvez, no início, a sua garganta arranhe um pouquinho. Fazendo o som do R. E isso é 100% natural. É normal. É suas cordas vocais. Sua musculatura. Se acostumando com esse som. Que não existe no português. Quando você faz abdominais. No início, dói. E depois, você vai. Cada dia vai começar a fazer mais abdominais. Porque não dói. E você não vai se sentir mais. Ok? É igual em francês. Com esse R. Com os outros sons diferentes. Ok? Eu olhei o exemplo. Então, por enquanto, nós temos. Bonjour. Je voudrais. Bonjour. Je voudrais. Ou seja, bom dia. Eu gostaria de. Je voudrais é uma estrutura. Que significa eu gostaria de. Aí, agora, a gente vai passar para uma garrafa de água. E aí? Une. Bouteille d'eau. Une. 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 Já tenho a letra U. A letra U em francês. Que é o biquinho. O famoso biquinho. U. 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 Então, aqui você vai fazer a boca do U. E vai falar I. Tá? U. 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 A língua, inclusive, ela sobe um pouquinho. Tá? É diferente do U. Que a sua língua está para baixo. O U. A língua está mais perto dos dentes. Então, una. 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 E aqui, a letra E, no final dessa palavra, a gente não vai pronunciar. E você vai ver que isso é muito comum no francês. A gente para... Para no N. Une. 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 E é muito comum no francês a pronúncia acabar na consonte que vem antes da letra E. Quando a letra E está no final de uma palavra. Então, una. Une. Je voudrais une. Bouteille. Garrafa em francês. Bou. Bou. Tranquilo. Bouteille. Teille. Um novo som, bem diferente, do português. Porque tem esse EI. EI. Como se fosse um I longo. EI. Bouteille. Bouteille. Presta atenção. A gente faz bouteille e depois esse I longo. I. I. Bouteille. Bouteille. Então, bonjour, je voudrais une bouteille. Eu gostaria de uma garrafa. E não pronunciar E no final, mais uma vez. Bonjour, je voudrais une bouteille d'eau. D'eau. Porque E, A, U tem o som do O da letra O. Igual. É como se fosse um O com acento circunflexo de português. Então, são três letras para um som só. O. 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 Como um chateau, um castelo em francês. Um chateau. Mesma coisa. Um chateau. Um castelo. Pode ver aqui a mesma combinação de letras que também tem o mesmo som. Então, bonjour, je voudrais une bouteille d'eau. Bom dia, eu gostaria de uma garrafa de água. E aí, depois a gente vem com palavra mágica. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Que significa, por favor, em português. Então, aqui os detalhes que a gente vê é, s'il, a gente vai pronunciar o L, tá? Não é s'il, como em português, o L não tem som de U. S'il vous, não pronuncia o S, e o O, você já sabe a pronúncia. S'il vous plaît. E aqui, o que a gente vê é que o A-I-T, assim como o A-I-S, que a gente já viu no Je voudrais, e também como o A-I, sozinhos, tem som de E, como um E aberto em francês. A depender da região, na região de Emile, fala com E fechado. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mas em Paris, por exemplo. Em Paris, por exemplo, se fala S'il vous plaît, no norte da França se fala S'il vous plaît. Ok. Pronto, acho que para essa frase vamos falar mais uma vez. Bonjour, je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. E aí, consegui? Perfeito, perfeito. Vamos tentar com a outra, eu vou falar com a outra estrutura, agora vamos com o suco de laranja. Un jus d'orange. Para ver outros sons, ok? Je voudrais un jus d'orange. Un. Un. E aí você vai ver aqui, exagera. A gente, a dica não é exagerar, então você vai falar bonjour, exagera o R. Je voudrais, exagera. Quando for fazer o som do je, exagera. A gente já ensinou. Quando a gente para e pausa para fazer o som e, exagera também e repete do outro lado da tela. Un. 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 Un, significa um. Aí você vai pegar bem exagerado mesmo. Sabe o que você está falando para alguém assim? Un. Un. Pronto, é isso. Un. Ou então pega aqui, no nariz, aperta o nariz e fala. Un. É esse som. O som do un, ele é muito mais nasalado do que o nosso a, com o tio em cima em português. É um som que vem realmente daqui, dessa parte do nariz. Nasal mesmo. Então, começa treinando assim. Un jus d'orange. Bonjour, bonjour, je voudrais un jus d'orange. Un jus d'orange. Exagerando, a gente falou, né? Jus, você sabe, ok? O S é mudo, suco em francês. Jus, U, mais uma vez, faz a boca do O. U e fala I. U, U, A, J, A, J, A, J, A, J, D'orange, ronge, laranja, o ronge. Tem esse som aqui, A, N, que talvez seja diferente, né? Esse som do A, N, eu diria que ele é um som que ele tá entre o nosso an, tá? Que seria o nosso a, com o tio, digamos assim. E o un, ele é um som que tá entre os dois. É o nosso an, só que mais grave. Então, em francês, eles têm o an, antes d'orange, tá? E eles têm o an, que ele é mais grave. Então, a boca, ele vai tá mais aberto, tá? An, o ronge. E aí, pode exagerar. Quando você tá falando na vida real, você não vai ver o francês falando A, J, D'orange. Você não vai ver isso. Mas no começo é importante pra você saber a pronúncia exata. Exatamente. Esse som, A, é o mesmo modo, I, N. Por exemplo, du vin, ok? Vinho, um vin, um vinho, um vin. Ok? Pardon? Voilà. I, N, un. U, N, un. Mesma coisa. Então, nós temos un vin. Quer dizer, esse som... Un vin. Un vin. Um vinho. É o mesmo som aí dentro. Un vin. Então, je voudrais, bonjour, je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît. No começo, exagera. Bonjour, je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît. Tá, já exagerei, treinei exagerando, tô começando a pegar os sons diferentes do francês. A gente viu aqui, só nessas duas frases, todos os sons do francês que não existem no português. Olha pra isso. Perfeito. Olha pra isso. Então, treinar pra não se exagerando, check. Mas você não soa natural, você falar tão exagerado. Então, a gente precisa te ajudar a fazer esse treino de uma forma que a sua fala fique natural no francês. E como é que você vai conseguir isso, Emila? Isso vai conduzir a dica número 2 e treinar o francês com exemplos concretos da vida real. Obviamente. Obviamente. Por isso que a gente treinou os sons aqui, não de forma isolada, não trazendo só palavras, mas trazendo frases inteiras. E da mesma forma que no início você vai começar exagerando, a gente já treinou exagerado essas frases. Agora, a gente precisa treinar essas frases, essas mesmas frases, falando rápido. Por quê? Treinar os sons de forma isolada, a gente pode até conseguir. Aí, na hora que for falar, na hora que for confrontado, tiver cara a cara com o francês, o que é que acontece? Com o garçom no restaurante? Não sai. Sá a pronúncia não sai correta e aí a pessoa que tá na tua frente não entende. Então, é muito importante você treinar com exemplos concretos da vida real. imitando a pronúncia do francês, dos franceses nativos. Então, vamos repetir aquelas frases que a gente já viu aqui dentro da frase. Tudo junto, a frase inteira, sem exagerar. Trazendo mais naturalidade na sua fala. Claro que você pode começar mais devagar. Não estou exagerando na pronúncia, mas estou falando devagar. E eu também posso depois, pouco a pouco, ir falando mais rápido para ficar mais natural. Mas estou natural. Bonjour, je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Treine aí do outro lado. Senão, a gente tá que nem só dois papagaios aqui pagando de palhaço no YouTube. Então, esse é o ponto que mais pega os estudantes de francês. É que você treina a palavra isolada, você treina a pronúncia isolada. E na hora de falar, o negócio trava, não sai. O francês que sai, quem tá ali na sua frente, não entende. Por isso que é muito importante. E é por isso que a gente repete, não só aqui, mas é por isso que a gente baseou o nosso curso de francês, método afrancesado. Que é o nosso curso fechado, o curso completo de francês. Você é fermanente? Isso, no francês da vida real. Em treinar a sua pronúncia, em treinar a sua compreensão do francês como ele é falado. Porque só assim você vai atingir a fluência e falar francês com naturalidade. E é também por conta disso que a gente criou o Afrancesando, a Semana do Francês da Vida Real. É que é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer do dia 3 a dia 9 de janeiro de 2022 pra você começar a falar francês com pé direito no ano de 2022. No ano de 2022. Então, a gente tá abrindo esse parênteses porque se você quer realmente falar francês com naturalidade, além das dicas que a gente tá te dando aqui, é muito importante que você participe do evento porque a gente vai trabalhar com diálogos completos da vida real. Sempre. Completos e concretos. Exatamente. Então, recado dado pra fazer a sua inscrição, basta clicar no link que tá no vizinho ou na descrição aqui no vídeo que a gente vai deixar. Vamos agora para a nossa dica número... Essa terceira e última dica que é repetir o som em francês quantas vezes for necessário. Claro! Porque os sons são diferentes do português. Você acha mesmo que você vai repetir uma, duas, três vezes e que já vai sair perfeita a pronúncia? Não. Seria incrível se fosse essa pílula mágica. E eu teria amado se tivesse sido assim comigo. Mas se você tá me vendo pronunciar francês assim como eu tô hoje, é por prática, é por treino, é por repetição. A repetição é a chave do aprendizado. Porque não só com a sua pronúncia vai ficar cada dia melhor, você vai perceber isso claramente. Pega as frases que a gente te ensinou aqui hoje. Repete hoje, repete amanhã. Vê se daqui a uma semana repetindo todos os dias a sua pronúncia não vai estar muito melhor do que tá hoje. Nossa recomendação é todos os dias, de praticar o francês todos os dias. Exatamente. Para você mergulhar dentro do francês. Porque além de você tá melhorando a sua pronúncia, se você tá mergulhando no francês todos os dias, se você tá repetindo a sua prática do francês, o francês vai ficar colado na sua cabeça. O seu cérebro vai entender que o francês é importante pra você, de tanto que você repete, de tanto que você repete. E aí o francês vai ficar na sua memória. Mais natural. E na memória de longo prazo, pra você usar quando for conversar, né? E no restaurante. Bonjour, je voudrais une moutilha d'eau, s'il vous plaît. Vai aparecer fluido, natural. Bonjour, je voudrais un jus d'orange, s'il vous plaît. Tout à fait, je voudrais un vin, s'il vous plaît. E aí, já tá arrasando no bar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like embaixo do vídeo, pra gente saber que você tá curtindo do seu conteúdo. E a gente te espera ver lá no Afrancesando a Semana do Francês da Vida Real, que vai acontecer de 3 a 9 de janeiro. De janeiro, de 2022. Até janeiro. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada